Bom dia senhoras e senhores, atenção para a realização de leilão número 001 barra 2011 referente a licitação para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica mediante outorga de concessão, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão da rede básica do sistema interligado nacional e instalações de transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada ICG. Através da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, será realizado o leilão para selecionar as propostas para a contratação de serviço público de transmissão mediante outorga de concessão, incluindo a construção, a montagem, a operação e a manutenção das instalações de transmissão, a seguir identificadas pelos respectivos lotes a serem leiloados. O leilão será dividido em três lotes, cada um compreendendo uma outorga de concessão. Serão consideradas vencedoras do leilão as propostas que consignarem para cada lote individualmente a menor receita anual permitida para a prestação do serviço público de transmissão. Serão desclassificadas as propostas que contenham lances superiores ao valor máximo de receita anual permitida para o respectivo lote. Os participantes do leilão deverão apresentar seus lances em envelope fechado, conforme descrito no edital, com as informações do lote e nome do proponente em seu lado externo. Será declarada vencedora a proponente que apresentar o lance de menor valor nos envelopes, desde que a diferença entre os dois melhores lances seja superior ao valor de corte, que é de 5%. Para determinar o valor de corte, multiplicarei o valor da menor proposta dos envelopes por 1,05, obtendo dessa forma o valor de corte. Caso existam lances com valores inferiores ou iguais ao valor de corte, o leilão terá continuidade por lances sucessivos efetuados à viva voz, para a proponente que tenha apresentado o menor lance no envelope e aquelas cujas propostas apresentadas nos envelopes tenham sido inferiores ou iguais ao valor de corte. Anteriormente ao início do leilão à viva voz, informarei o valor do menor lance. A partir deste valor, as corretoras que estiverem participando do mesmo deverão apregoar novo preço, inferior ao preço informado. Caso não sejam efetuados lances à viva voz, será declarada vencedora a proposta com o menor lance para a receita anual permitida contida nos envelopes. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas em envelopes com o menor ou mesmo valor para a receita anual permitida, que correspondam ao menor valor apresentado e não tiverem sido efetuados lances, no leilão à viva voz, realizaria um sorteio entre as proponentes com a melhor proposta para determinar a proponente vencedora do leilão. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a vencedora será imediatamente declarada por mim. Após o término do leilão, a proponente vencedora de cada lote deverá ratificar sua proposta mediante assinatura de termo de retificação de lance, contendo o lance vencedor. Portanto, está aberto o leilão.